As pessoas não sabiam nem o que fazer com o computador, então ficar online foi uma experiência, era quase magia negra aquilo. É isso que muita gente não sabe, todo mundo acha que esse processo é novo, a gente já vive no metaverso faz tempo. Aliás, Momento Cultura Inútil, você sabe por que Hotmail tem esse nome? Não. Porque ele foi o primeiro e-mail do mundo em HTML, Hotmail. Hotmail, que loucura. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que se você é pequeno e médio empreendedor, ou pelo menos se interessa pelo tema empreendedorismo, negócio, gestão, gestão de pessoas, você está no lugar certinho, certinho, certinho. Toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui no podcast Lucro Certo, trazendo conteúdo e sempre um convidado que vai trazer insights para agregar ao teu modelo de gestão ou ao teu modelo mental, que seja simplesmente de como gerir o teu negócio. Não importa se você tem ou se você quer empreender, você está no lugar certo. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se inscreva porque vai ser muito mais fácil para a gente conseguir te informar toda terça-feira quando o nosso podcast for ao ar. Lembrando que nós estamos nas terça-feiras às 17h45 aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Você pode escutar o podcast Lucro Certo também no Deezer, no Spotify e tantas outras plataformas de áudio, ok? E esse nosso convidado é um cara que veio aqui gentilmente compartilhar o conteúdo dele com a gente, compartilhar o conteúdo dele com a nossa audiência. É um cara experiente na área de gestão, é um cara consultor. Se eu disser que é rodado, você não vai se ofender não, né, Paulo? Tudo bem, na parte de negócios, né? Rodado na parte de negócios e está tudo certo. Amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Vira o podcast Lucro Certo bater um papo com a gente. E aí eu sempre digo o seguinte, Paulo, eu não gosto de apresentar as pessoas. Eu acho que a melhor maneira das pessoas serem conhecidas são elas mesmas se apresentando. Então eu gostaria que você dissesse, quem é o Paulo para a nossa audiência aqui? Tá joia. Bom, eu sou Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital. Trabalho bastante também com a experiência do cliente. Sou rodado. Fiz aí algumas coisas aí, já bastante coisa. Mas eu trabalho com desenvolvimento de produtos digitais desde o dia zero da internet no Brasil, né? Desde 95. Na verdade eu estou online desde 87, mas isso era uma... E eu não sou tão velho assim, tá gente? Assim, é que eu era criança mesmo. Tive na época, eu tive o privilégio, a sorte, enfim, de ter um primo que era engenheiro da Telebrás e ele me convidou para experimentar a primeira experiência, mas com um negócio bem embrionário de um sistema online no Brasil, que era o projeto Ciranda. É um negócio... É engraçado, a gente hoje... As nossas conexões, mesmo em casa, tudo megabits, não? A conexão era 250 BPS, ou seja, 0,0002 mega. Mas tudo bem, era um computador também que não tinha interface gráfica. E o computador também não tinha... Ele não comportava algo mais rápido que isso também, né? Não, não. Não, era um CP500. Era tudo compatível. É, não tinha disco rígido do computador, não tinha interface gráfica, nada, não. Mas, enfim, já estava online, não. Sim. E eu me lembro que eu fui lá conhecer aquilo e foi uma experiência absolutamente arrebatadora. Eu falei, nossa, porque nunca... Bom, nos anos 80, as pessoas não sabiam nem o que fazer com o computador, não. Então, ficar online foi uma experiência... Era quase magia negra aquilo, né? Como assim, né? Essas coisas estão em outro lugar e estão aqui chegando no computador, né? Por onde? É impensado, né? É, e aí eu falei, eu não sei bem o que é isso, mas eu não quero sair nunca mais desse negócio, não. E eu tinha, na época, deixa eu pensar, 14 anos, né? 13, 14 anos. E tanto que a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia, não. Porque eu queria entender aquele negócio, né? Depois de uns anos, entrei na faculdade e entrei em engenharia, não. Ô, Paulo, quando você fala assim, ah, eu crio, ajudo a criar produtos digitais. Eu quero esclarecer para a nossa audiência aqui, porque tem uma linha muito tênue aqui que é bem capaz da nossa audiência entender essa criação de produto digital de uma forma diferente. E eu gostaria que você explicasse esse produto digital. Perfeito, né? O que é esse produto digital que você ajuda a construir? O que você chama de produto digital? Pois é, não. Hoje nós temos uma vida totalmente digitalizada. Nós como pessoas, as empresas, empresas pequenininhas, não, são digitalizadas hoje. Aliás, nesse processo da pandemia, se alguém tinha alguma dúvida, não... Não tem mais. Não tem mais, né? Se ainda tem, não existe mais esse cara. O que é interessante, não, é que você não precisa ter uma superestrutura digital, não. Muita gente aí, pequeno, não, sobreviveu, passou e até cresceu durante a fase mais dura aí da pandemia com WhatsApp e Instagram. É o que eu falo, um simples divulgação no Instagram e um atendimento via WhatsApp já é um processo de digitalização que muita gente acha que não. É, transformação digital, né? Exato, exato. E por outro lado, eu vejo grandes empresas investindo mundos em fundos em equipamento, em software, caríssimo, e não acontece nada. Ou acontece, ou seja, porque qual que é o problema, não? Então, eu falo que isso aí não é transformação digital, isso aí é uma envernização digital. Sim. Porque o cara continua pensando do jeito velho, não? E com, enfim, fazendo um processo antigo ultrapassado com o digital. E não adianta nada, não. Isso não adianta nada, não. Mas a questão do produto digital que você me perguntou, eu acho que tem a ver justamente com o começo da minha carreira, foi o primeiro produto digital que eu criei, não? Apesar de ter feito engenharia primeiro, coisas da vida. Isso aí daria um outro episódio do podcast, não? De umas três ou quatro horas. Pois é, não. O meu primeiro emprego foi como repórter da Folha de São Paulo. E entrei pelo caderno de informática ali, não? E lá pelos idos, em janeiro de 1995, eu era repórter de ciência da Folha. E naquela época, não? O primeiro produto, o primeiro... Aliás, onde se falava de internet, que tinha acabado de ser liberado no Brasil internet comercial, foi, se não me engano, novembro de 1994, né? E quem escrevia sobre internet não era o caderno de informática, era o caderno de ciência. Estava tão longe ainda do cidadão comum, das empresas, não? Ou seja, era eu que escrevia, né? E aí eu cheguei um dia para o meu editor e falei, poxa, esse negócio aqui vai ser legal, não? Por que a gente não coloca Folha na internet? E aí nós fomos conversar com o Otávio Frias Filho, que era o dono do jornal, não? E os dois super empolgados com a ideia e o Otávio não entendia nada, assim. Ele falava... Uma pergunta que ele fez que eu nunca mais esqueci, que foi, onde fica essa tal de internet? Ou para que eu tenho que publicar... Vamos pensar, nos anos 90 o jornal impresso estava no auge, não? A Folha tirava um milhão e meio de exemplares no domingo e o jornal era um catatal, assim, não? É, era grande o negócio, né? Tinha uma sequoia ali, de papel ali, né? Sim. Então, não precisava, não. Mas, enfim, depois de quatro meses insistindo ele topou. E aí eu criei, né? Digo eu porque eu literalmente nessas horas foi um monte de efeito de engenharia. Só tem tu, vai tu mesmo, né? Eu continuava fechando o jornal e depois eu ia fazer a Folha Web, que era essa versão embrionária da Folha, junto com o pessoal da agência da Folha. Tinha lá, trabalhava com o gerente, que era o Lelivaldo, a Mário, que era diretora, não? E assim, a Folha Web foi ao ar no dia 9 de julho de 95. Foi o feriado, não é? O 9 de julho, que era um domingo. E esse foi o primeiro produto digital que eu criei, que era... Criar uma versão da Folha de São Paulo para atender, não, para... Enfim, para atender não, né? Porque eu brinco que a gente podia fazer o que a gente quisesse naquela época, porque também não tinha quase ninguém vendo mesmo. Então, o estrago não era grande, né? Mas, realmente, a gente fazia de tudo. A gente estava cavando, não era praticamente desbastando com um facão ali, não. Então, o negócio é que se transformou o mundo digital que nós vimos hoje. Podemos dizer que você chegou na internet e era tudo mato? Era tudo mato digital, literalmente, não. Não, foi um privilégio, porque é muito raro a gente poder dizer que eu estava lá quando nasceu uma indústria que mudou o mundo. Sim. Estava lá, não. Eu pedi para você explicar essa questão da construção do produto digital, porque tem uma tendência, e até meio que um senso comum no Brasil hoje, quando fala de produto digital, o cara pensar em um curso digital, né? E que o que acontece no marketing digital, e eu sei que o teu trabalho é um trabalho muito mais profundo, voltado para uma área digital, e a gente está brincando aqui de quando a internet era mato. Então, não é dessa ondinha do que acontece hoje, é algo muito mais profundo, olhando do ponto de vista tecnológico e estratégico também para muitas empresas. Estratégico. Como é que você citou da Folha aí, por exemplo. E além da Folha, por onde que você passou ajudando a construir produtos digitais? Essa iniciativa embrionária da Folha Web durou alguns meses, e ela virou o Universo Online. Em abril, no dia 28 de abril de 96, a Folha Web saiu do ar e entrou o UOL. Então, eu faço parte do primeiro grupo também do UOL. E lá naquele... E aí foram muitos produtos digitais que se criaram ali, não? O UOL surgiu em 96. 28 de abril de 96. É, eu jurava que era 98, 99, cara. É, 96. Me lembro de algo nessa linha. 96. É, porque lá em 95, não, quando, enfim, o Otávio e o Luiz, não, que é o presidente do grupo Folha, eles entenderam a importância disso, e mandaram o Caio Túlio Costa, o Matina Suzuki Jr., e o próprio Luiz, eles foram para os Estados Unidos para verificar o que que estava sendo feito lá, e na época, os três players do mundo digital eram a America Online, a CompServe e a Prodigy, e eles visitaram os três e concluíram que o modelo vencedor era o modelo da America Online, e eles vieram para o Brasil com a decisão de criar uma versão brasileira da America Online. E veio o Universo Online, que é o UOL. Que surgiu o Universo Online, que é o UOL. É, então isso foi em 96, né? E aí, enfim, a gente cresceu, né? Nós criamos, trouxemos uma grande novidade na época, que era salas de bate-papo. Quem nunca participou na sala de bate-papo? Quem nunca conheceu alguém na sala de... A curiosidade, a curiosidade é o seguinte, o Kaique tá olhando pra nós aqui e fazendo cara de deboche, porque o cara tem 20 e poucos anos... Ele nasceu, eu já conheço, né? Ele não sabe nem do que nós estamos falando aqui com o Sala de Bate-Papo. Então, eu vou falar um negócio que vai deixar o Kaique de queixo caído. É, olha lá. Não, que 20, 19. 19 anos. Veja só, Kaique, você que certamente aí já conheceu muita gente online, né? Naquele ano, a Sala de Bate-Papo, ela iniciou junto com o UOL, lá em abril de 96, né? As pessoas começaram a se conhecer. E aí, em novembro daquele ano, um casal que se conheceu na Sala de Bate-Papo do UOL casou. Isso virou notícia de jornal. Pessoas que se conhecem na internet se casam. Foi o primeiro no Brasil, tá, Kaique? Só pra você ter uma ideia, foi o primeiro no Brasil. E hoje, isso é frequente ou não? Hoje eu acho que é mais fácil, né? Você encontrar alguém, conhecer alguém online do que ir no bar, né? É, é. Mais fácil. Na balada, né? Se colocar na balança, tá muito mais no online. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Você falando de Sala de Bate-Papo, acho que a curiosidade que surge aqui é o seguinte. Qual era o nickname que o cara usava na Sala de Bate-Papo? Eu lembro. Pior que eu lembro. Olha, não foi combinado essa pergunta. Eu não lembro dos meus. É meio vergonhoso falar isso, mas tudo bem, né? Eu era Adonis. Adonis. Adonis não é tão ruim, né? Tem uns caras aí, se fossem os outros nicknames, eram impublicáveis, né? Tem os piores, né? Tem os piores. Eu lembro, cara. É. Eu lembro o meu número do ICQ. É, vamos deixar um desafio aqui pra quem assistiu esse podcast. Pra quem assistiu esse podcast e participou das salas de bate-papo do UOL, coloque embaixo no comentário do vídeo aqui qual era o teu nickname. Coloca aí só pra gente ver o que vai surgir. Se é que você lembra disso. Eu lembro o meu número do ICQ, que as pessoas nem devem saber o que que é, né? O ICQ veio depois, não veio? É, o ICQ surgiu mais ou menos naquela época. Era um aplicativo israelense que depois da América Online comprou. E eu me lembro que o meu número era 307981, que era o número sequencial. Ou seja, era um usuário de 3 milhões de alguma coisa. Que loucura. Que loucura. E aí depois disso veio o MSN? Aí veio o MSN, que foi um boom, né? Tinha o UOL Instant Messenger também da América Online. Que depois eu saí do UOL, né? Depois de alguns anos de UOL, quando a América Online veio pro Brasil, me chamaram. Eu fui também, eu sou quase um startupeiro de empresa grande, né? Fui lá ser do primeiro grupo da América Online na América Latina também, né? Fiquei morando um tempo lá nos Estados Unidos, porque não tinha escritório aqui ainda, né? E foi uma experiência incrível, né? Ô Paulo, com essa experiência de mercado digital e de implantação de grandes produtos, inclusive de produtos de sucesso como o UOL, que a gente, pô, todo mundo conhece e reconhece, né? Como um case hoje. O que você acha que o mercado brasileiro, ele precisa amadurecer do ponto de vista digital? O que você vê nesse sentido, assim? Eu acho que precisa entender, não, que o digital não é uma coisa que vai solucionar todos os problemas. Que eu vejo, assim, pessoas que têm modelos de negócios errados e acham que vai colocar o digital e vai salvar o negócio. E não vai, porque o negócio tá errado, né? Sim, sim. Então tem um certo deslumbramento, não sei se seria essa palavra, não. No sentido de achar que as coisas vão se resolver só pelo fato de que você tá digital. Um certo deslumbramento, eu diria, certo, de uma certa... Eu que me fugiu a palavra agora, mas seria algo como o cara depositar todas as fichas no digital e achar que o digital vai resolver um negócio de bosta. Mais ou menos isso. Pra falar o português, claro mesmo. O negócio é uma bosta e o cara acha que o digital vai resolver aquilo. Assim, é igual coisas que eu vi muito, até antes da pandemia, não. Ah, vou criar um e-commerce. E o cara investe um dinheiro, faz até um site bonito. Ele só esquece que precisa de gente, né? Não, ele esquece que e-commerce, eu falo assim, o e-commerce, antes de ser e, ele é e-commerce. Então você tem que ter depósito, você tem que ter, enfim, você tem que ter estoque, você tem que ter a parte logística, você tem que ter fluxo, você tem que ter capital. As pessoas acham que elas vão fazer o site e tá tudo certo. Sim. E claro que não, né? Isso aí é só, tipo, é a vitrine da loja, né? Fazendo um comparativo com o varejo físico. Mas você não acha que isso tem, muitas vezes, uma certa influência dessa galera do dropshipping? Que vende a ideia do dropshipping, do produto, dessa venda de um produto via um e-commerce e que o produto não tá na mão dele fisicamente, tá lá numa China e o cara vende um negócio que tá lá fora e coisas do tipo? Como é que você vê isso? Não sei, eu acho que a maioria das pessoas não chega nisso. O buraco é muito mais embaixo, assim, sabe? É uma questão de desconhecimento mesmo da ferramenta e das possibilidades. Ele acha que e-commerce é só fazer o site. E assim, eu acho que assim, na pandemia, por exemplo, nós vimos muita gente que sobreviveu, como eu falei, vendendo no Instagram. Sim. Mas eram pessoas que já tinham uma operação rodando. Elas tinham uma empresa. Ele já tem um negócio, né? É, e quando fechou toda... Não tem mais a loja. Caramba, né? Tá tudo fechado. Ah, então dá pra fazer aqui umas vendas no Instagram. Tudo bem. Ele mudou o canal, digamos assim. Mas todo o processo já existia. Então esse cara saiu rodando. Por outro lado, um monte de gente que naquele momento mais agudo não se recusou a fazer isso daí, quebrou. Porque, enfim... E é tão interessante, a gente estava falando aqui de pequenos negócios, pequenos e médios negócios. Eu acho que o setor mais emblemático nessa transformação digital forçada e extremamente acelerada da pandemia, eu acho que foram restaurantes. Que era curioso observar que, antes da pandemia, tinha restaurante que não fazia delivery. Por incrível que pareça. Não fazia delivery. Muitos. E os que faziam, salvo as pizzarias, que é um modelo de negócio particular... Mais voltado para o delivery mesmo. Os que faziam, é 5% do faturamento do cara o delivery. Hoje, os caras, eles... Está tudo reaberto já há bastante tempo. O restaurante está lá aberto e tal. Os caras, eles faturam mais no delivery do que no salão. Então, veja só. Apesar de toda a dor associada à pandemia, que doeu muito mesmo... Sim, para muita gente, para muitos negócios. Eu acho que trouxe aprendizados interessantes. E um deles, no caso aí, é que... Quando você tem a possibilidade de abrir um canal onde o seu público está, de uma maneira direta, você pode alavancar o seu negócio em um nível que talvez você não conhecesse antes. E no caso da comida, particularmente, é interessante observar que a maioria dos restaurantes, inclusive, nunca desenvolveu um site. Eles simplesmente se plugaram nas plataformas, na iFoods e etc. Então, foi um... Não teve um investimento aí de... Nossa, vou comprar equipamentos e software, nada. Soluções simples, né? Isso é transformação digital. Isso é um produto digital. Mas o cara, ele teve uma mudança na mentalidade dele ali. A tecnologia, ela vem barateando de uns anos para cá. Vem soluções mais fáceis, né? Antigamente, você desenvolver um software para o seu negócio era coisa de empresas de médio e grande porte. Exato, não. E você tinha que ter estrutura, não. Hoje, eu digo, hoje não. Você tinha que ter estrutura, tinha que ter um puta servidor dentro do negócio. Não tem mais servidor, não. Hoje, com o software na nuvem, coisa que se popularizou de uns seis anos para cá, não, softwares as servers e tudo, não. Você não precisa mais ter servidor. Você não compra mais licença de software, né? Você aluga, né? Ou seja, inclusive, é um negócio muito mais interessante. Abre uma licença, né? De uma certa forma. E é um negócio escalável, ele é elástico. Nossa, agora, sei lá, estou falando aqui de e-commerce, não. Mas isso serve para qualquer coisa. Mas vamos supor, cara, eu estou no e-commerce e tenho as minhas vendas e aconteceu alguma coisa sazonal e as minhas vendas explodiram. Eu não preciso comprar outro servidor, né? Eu simplesmente, eu pago o quanto eu uso. Eu mudo o meu... Faço um upgrade de plano, né? É, e às vezes isso, na verdade, já faz parte do... Porque a nuvem, ela é infinita, entre aspas. Já está lá, se você consome mais, ela vai se esticando, né? E você paga mais. Agora, consumir menos? Tudo bem, vai pagar menos. Você sabe que uma coisa que toda vez que eu converso com alguém dessa área de tecnologia, dessa área digital, eu sempre faço uma provocação no seguinte sentido. Quando a gente olha a internet, se você pegar lá, vai, 90... Vamos pegar de 96 para cá, quando surgiu o UOL. Vamos pegar a internet de lá para cá. Se você pegar a internet de lá para cá, cara, teve uma série de mudanças, uma série de alterações, inclusive de velocidade, então, nem se questiona. Sim. Quem nunca usou o discador lá... Para conseguir gerar uma conexão. Mas, enfim, deixando esse assunto de lado, quando a gente olha para a internet, teve uma modernização violenta. Mas, uma coisa que eu observo, por exemplo, o e-mail. Cara, o e-mail é o e-mail desde quando a internet é internet. É. Será que não tem nada para fazer no e-mail para modernizar esse negócio? Não, cara. Porque, se a gente observar, o e-mail, ele basicamente foi a única coisa que não teve alteração na internet, salvo duas alterações específicas, que eu vejo. E aí, isso é como um cara da área, me corre se eu estiver errado. Uma, antigamente, a gente ficava muito preocupado em receber e-mail com vírus. Hoje, essa é uma preocupação que quase não existe mais. Sim. E a outra coisa é que os memes que hoje são chamados de meme, que a gente recebe por WhatsApp, antigamente, a gente recebia por e-mail. É. E não existe mais. Quem nunca recebeu um PowerPoint ilustrativo assim, que vinha lá com mensagens inspiradoras no e-mail. Exatamente. E o e-mail foi uma coisa que não se modernizou ao longo do tempo na internet. Como é que você vê isso, cara? Eu acho que, assim, teve um salto de funcionalidade no e-mail, que já faz muito tempo já, que foi o lançamento do Gmail. Ele dividiu. Não é simplesmente colocar um e-mail na web, porque já tinha o Hotmail. Aliás, Momento Cultura Inútil. Você sabe por que o Hotmail tem esse nome? Não. Porque ele foi o primeiro e-mail do mundo em HTML. HTML, Hotmail. Hotmail. Que loucura. É. Esse daí é para os fortes. Boa. Mas, enfim. O Gmail, ele trouxe... É porque o Hotmail, ele era um produto da parte. A Microsoft comprou ele depois. Mas, enfim. Voltando para o Gmail. O Gmail, ele mudou a maneira de você navegar. Ele tem um visual diferente. E até hoje, ele é meio sozinho nisso daí. Mas, estruturalmente, continua sendo bom em velha e-mail. Tanto que se você pega, sei lá, o Office, que é um pacote que existe há 30 anos, 25 anos. Que tem lá o Word e tal. Ele vem mudando versões, mas... O Word evoluiu, o PowerPoint evoluiu, o Excel evoluiu e o Outlook é igual. Ou seja, ele evoluiu também, mas ele evoluiu muito menos. Muito menos, exatamente. Até a interface do Outlook hoje, ela parece ser meio diferente de todos os outros produtos do Office. Porque o e-mail é aquilo. Mas, eu não sei se dá para melhorar o e-mail, porque... Eu vejo hoje, como a gente está falando da nuvem, eu acho que a transferência de informação e de arquivos, ela migrou automático, naturalmente, para outras plataformas. Como o WhatsApp, por exemplo, que a gente começou falando sobre ele. Ou transferir aí arquivos por essas... WeTransfer da vida, que inclusive são muito maiores, a capacidade de e-mail é pequena. Agora, inclusive, o Drive, né? O Drive que foi feito com o objetivo de armazenamento, pelo menos eu entendo que foi feito com esse objetivo, ele está sendo muito utilizado para transferência de arquivo hoje. Sim, né? Sei lá, os meus computadores estão... Tudo que eu coloco ali, automaticamente, vai para a nuvem. E se eu quiser compartilhar com alguém, eu simplesmente mando o link do arquivo que ele gera para mim, com senha, com tudo, né? O e-mail, por que ele não morre, então, né? Acho que essa é a pergunta. Acho que essa é a pergunta. Por que não acaba, então, já que não moderniza? É, porque ele é uma ferramenta de valor legal, né? O e-mail hoje é usado para documentar as coisas. Sabe, eu gosto muito de pensar... Você quer olhar para o futuro? Olhe para as crianças ou para os adolescentes, enfim, né? Como que eles usam alguma coisa? Esse é o futuro. E eles não usam o e-mail. Quer dizer, eles usam o e-mail para uma coisa, para receber coisa da escola. Porque quem está mandando é alguém como nós acima dos 40. É, mas tem uma questão documental. Documental, sim. Aquilo lá é oficial, entendeu? É oficial, exato. É o canal oficial. Então, o e-mail acaba ficando nessa daí, né? Mas a funcionalidade de transmissão de mensagens e de arquivos, que era o que o e-mail era sozinho antes, hoje isso migrou para um monte de plataformas digitais na nuvem, né? O que você acredita que... Se a gente for falar da internet, a gente vai elencar aqui inúmeras alterações no meio digital, fora o e-mail, que a gente concordou aqui que não teve alteração. A gente vai concordar. Mas o que você observa que mudou na cabeça do usuário, do cara? O cara lá atrás, a gente quando começou a usar, a gente era deslumbrado. 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 Eu me lembro, e aí eu vou compartilhar uma coisa aqui, eu me lembro o seguinte, a gente usava muito a internet discada e aí um belo dia tinha um link dedicado, não. Tinha um link de internet. A banda larga, né? A banda larga que não precisava mais de um discador. Cara, quando entrou aquela banda larga... Ligar o computador e você já está na internet? Uou! Que isso! É? Surreal. Então assim... Mas o que você acha, o que você percebe como um cara da área que mudou muito na cabeça do usuário nesse período de lá para cá? A cara mudou só tudo, né? Mudou tudo. Eu não sei se as pessoas mudaram a tecnologia ou a tecnologia mudou as pessoas. Eu acho que a tecnologia mudou mais as pessoas. Eu acho que a influência é mais da tecnologia nas pessoas do que das pessoas na tecnologia. E... Eu acho que a primeira grande mudança foi justamente o fato de você estar online o tempo inteiro. E aí tem vários momentos dessa evolução. Porque originalmente, lá nos anos 90, você tinha que sentar na frente de um computador e ligar, discar lá com o molho e tudo, né? Aí, ah, estou online, fazia o que você tinha que fazer. E aí você desconectava. Você tinha que dedicar um tempo para estar online. Inclusive, tinha os mais velhos aí, você deve se lembrar disso. Tinha aquele negócio do pulso telefônico. Sim, caríssimo. Que a cada três minutos era um pulso. E a gente só conectava depois da meia-noite, que era uma barata. É, porque era um pulso só, né? Sim. Então, quando de repente você ficou online o tempo inteiro, isso foi uma coisa... Ó, Kaique e Carol, eles não estão entendendo nada do que nós estamos falando aqui. Nada. Kaique e Carol olham para a gente e falam assim, de onde esses caras vieram dois ETs falando sobre internet? O que é isso? Pois é. É, gente, a gente tinha que conectar, mandar o computador se conectar à internet e depois desconectar, não? E hoje não existe essa desconexão. Não, você está conectado o tempo inteiro. E aí vem a segunda mudança, que foi uma mudança tecnológica, não? Que quando eu estava lá, não? Mesmo quando eu já tinha banda larga, eu ainda para ficar online, eu tinha que ficar na frente do computador, não? E eu trabalhava nessa época na América Online, não? Que eu ficava o dia inteiro online, dentro da empresa, porque o negócio era online, não? O produto era um produto online. E aí eu saía assim, para ir embora para casa, e eu falava, caramba, não? Que ruim ficar offline. Eu queria poder ficar online o tempo inteiro, não? O tempo inteiro. Não, poxa vida, não. E a gente usava o All Instant Messenger, não? E aí, não. Eu até podia voltar para casa e ficar online de novo, mas enfim, eu tinha que estar na frente do computador, não? Poucos anos depois, surgiu isso daqui. Surge esse cara. Que foi a virada do jogo, mais especificamente não esse daqui, mas o primeiro iPhone, 2007, certo? Quando, em janeiro de 2007, o Steve Jobs anunciou o iPhone, julho de 2007, ele foi lançado. Depois veio os Androids, tudo que popularizaram isso daí, não? Por que isso daqui é um divisor de águas, não? Porque pela primeira vez na história, as pessoas, elas estavam com um computador extremamente poderoso, poderoso na mão. No bolso. No bolso, na mão. Fácil de usar, porque todo mundo consegue usar. É impressionante. Totalmente intuitivo. É a interface absolutamente vencedora, não? E conectado, não? E isso mudou tudo. Mudou a maneira como a gente se relaciona. Primeiro, como a gente se relaciona. Sim. Nós estamos... Literalmente, a pessoa pode estar no Japão, não? E você conversa com essa pessoa, né? Você manda uma mensagem de vídeo, você vê, faz videochamada, então... Mas mudou a maneira como você se relaciona com os produtos, com a informação. Mudou a maneira como você faz compra, mudou a maneira como você se diverte, mudou a maneira como você namora, cara. Tá aí o Tinder, que não me deixa... Aliás, acabou de fazer 10 anos o Tinder, não? A gente estava falando aqui do bate-papo do Wall. Sim. As pessoas se encontram. Nossa, a pessoa conheceu. Na internet. Todos esses produtos, você pode pensar em mobile banking ou o iFood, que a gente estava falando aqui de pedir comida, ou o... Cara, o Uber, o Uber 99 e a Fins, não? Esses negócios, essas indústrias, elas nasceram graças a esse produto. Eu falo, Paulo, que esse produto, ele deu vida a muitos produtos, mas ele acabou com muitos produtos. Ah, lógico, mas é a evolução, né? Vou te dar um exemplo. O mercado de relógio de pulso. Ele foi o mercado que sofreu um impacto significativo por conta desse cara. Se alguém vier me roubar, não vai ter. Você quer ver uma coisa? Quem é que tem um despertador na cabeceira, na mesinha de cabeceira hoje? Vamos dar um nome mais bonito ainda, que ninguém vai saber. Eles daqui não sabem. Quem tem o rádio relógio em casa? O rádio relógio. Boa, boa. Então, assim, que aí são dois produtos em um só. É um despertador e um relógio. É. E um rádio ainda. Então, assim, esse cara, ele acabou. Com a calculadora. A maioria está usando a calculadora aqui. Despertador. Se você for elencar quantos produtos nós temos dentro desse produto, é um negócio absurdo. A própria máquina fotográfica digital, esse cara acabou com ela. É, exatamente. Ele acabou com a máquina fotográfica e está acabando, praticamente acabou, com aquelas filmadoras que a gente usava antigamente. Sim, as camcorders lá. É, vem acabando com uma série de produtos. Agora, uma coisa que eu me questiono e eu queria te ouvir. Eu queria ouvir a tua opinião com relação a isso. Cara, eu sou um fã da marca, da Apple. Sou um fã do Steve Jobs. Então, assim, sou mesmo um fã boy da marca aí mesmo e pronto. Agora, a questão é o seguinte. Eu acho o Steve Jobs um cara gênio na geração dele e o que esse cara construiu com a Apple. Mas eu duvido, eu duvido que esse cara tinha noção de a hora que ele construiu isso dos efeitos que isso ia gerar. Eu duvido. Ele não tinha noção de 10%. Se vocês procurarem no YouTube o keynote do Steve Jobs na Macworld de 2007, lá em São Francisco, em janeiro de 2007, quando ele apresentou para o mundo o iPhone. Por que ele não tinha noção do que ele estava fazendo? Porque ele definiu o iPhone, ele, Steve Jobs, definiu o iPhone como um telefone celular revolucionário, ok, um iPod. iPod, lembra do iPod? iPod, um iPod. Um iPod, widescreen com tela sensível a toque e um navegador da web revolucionário. Isso era a definição do iPhone segundo o Steve Jobs. Sim. A gente não usa mais essas coisas. Alguém... A gente tem o telefone e a gente não fala mais pelo telefone. Sim. É telefone mesmo, assim, não. Ele se tornou um computador de bolso. É, a gente não usa mais o iPod, porque inclusive a música também está na nuvem. A gente não compra mais música, porque na época era baixar a música dentro dele. Ah, ele acabou, como ele lançou os aplicativos, esse aparelho deu vida a aplicativos, ele também acabou com o CD. É, já tinha acabado antes com o iPod. Exatamente. Aliás, a Apple mudou o nome da empresa graças a isso, porque ela se chamava Apple Computer. E aí, em 2003, ele lançou o iPod, em 2004, ele lançou o iTunes, com um modelo de negócio que você podia comprar uma faixa em vez de um CD. E se não me engano, em 2007, a Apple se transformou na maior... Não, foi antes até. A maior vendedora de música do mundo. Como é que uma empresa que vende tanta música pode se chamar Apple Computer? Então, ficou simplesmente Apple a partir daí. Sim. Porque os caras estavam fazendo outra coisa. Sim. E de fato, hoje, não. Você pega o iPhone, você pega a linha de negócios da Apple, não. O Mac, lá, o computador, seja desktop, seja o MacBook, lá, o notebook, ele é pequeno, não. Comparado com o iPhone, aí barra iPad, e com os serviços agregados. Eu acho que é a maior fatia, não tenho certeza disso. Você me despertou até uma curiosidade, vou pesquisar sobre isso, mas eu acredito que o serviço da Apple hoje deve ser a maior fatia de faturamento do negócio. O iPhone ainda é a maior fatia, mas os serviços crescem aceleradamente. Aceleradamente. Porque tem aí Apple TV, enfim, os caras têm o ecossistema ainda. O próprio armazenamento de conteúdo e coisa do tipo. Então, eles estão... Então, assim, mas voltando àquela pergunta original, isso daqui mudou a maneira como a gente vive. Nós somos pessoas... Na época, quando eu fiz o meu mestrado, a minha orientadora, a Lúcia Santel, ela falava, nós somos seres ubicos. O termo que ela usava que eu achava sensacional. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro tocando tudo e todos. Porque a gente... Ah, preciso de tal coisa. Ah, então... Veja só como são as coisas. Em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. Em 2017, a Apple, não. A Renault lançou o Kwid, o carro lá. E eles fizeram um negócio que hoje já é bastante comum, mas na época era bastante revolucionário, que era a possibilidade de você fazer a compra do carro online. Todo o processo, até a análise do seu usado, era feito online. Lançaram isso daí, não. E veja só, não. O primeiro Kwid no Brasil, diz a lenda, não, que ele foi vendido às duas da manhã. Online, evidentemente. Não tinha nem uma concessionária aberta às duas da manhã, não. E aí você pode perguntar, mas quem é que compra carro às duas da manhã? Quem quiser. Por que não? Qualquer um compra. Não é? Qualquer um que quer. O fato é, a Renault abriu um canal e alguém foi lá e comprou. E comprou. Canal validado. Canal validado. Vamos aperfeiçoar o canal. Exatamente. Então é isso, certo? 20 anos atrás, ninguém pensaria em comprar um carro online, porque não era possível. Mas hoje é. Essa questão da tecnologia, essa questão do online, é tão maluco que eu estava vendo esses dias, a Tesla lançou um recall de, se eu não estou enganado, posso até falar bobagem aqui, então me perdoe se eu errar, tá? Eu não sei se era fechamento de vidro ou fechamento de porta. Então ela lançou um recall recente agora, de fechamento de porta ou de vidro. Basicamente é o seguinte, é o vidro. Certeza que é o vidro. O vidro fecha muito rápido e por fechar muito rápido ele pode, não existe registro no mundo de nenhum acidente ou incidente por conta desta falha operacional do veículo da Tesla, mas ele fecha muito rápido e esse fechamento rápido ele pode gerar esmagamento de membro, mão, dedo ou de repente o cara está com a cabeça ali e sufocar o cara. Espero que não, né? Está com a cabeça fora do carro e enfim. Whatever. A Tesla vai lá e lança um recall desse dispositivo, desse problema aqui. Só que, vamos imaginar o seguinte, ela vai, faz um levantamento e diz o seguinte, dados reais, ela tem mais de um milhão de carros para fazer esse recall. Mais de um milhão de carros. Se a gente pensar isso para qualquer montadora tradicional, cara, o custo disso, de você trazer um milhão de carros para fazer recall, isso é um custo altíssimo. Pasme, a Tesla vai fazer isso online. É, porque é controlado por software. Nenhum carro da Tesla precisa ir a uma concessionária para fazer esse recall. Vai ser feito o que eles estão fazendo, avisar os proprietários, né? E dizendo que o recall vai ser feito em X hora, em X momento, através de uma simples informação que os caras vão mandar através da internet. É só você pegar o seu Tesla, se conectar para a conexão de escada, certo? E aí você... E aí você vai conseguir. Então, assim, você imaginar a tecnologia por esse aspecto, cara, é algo surreal. Então, assim, você imagina o quanto a Tesla poderia ter de impacto nas suas ações e no seu valor de mercado e sem contar o impacto para a marca se tivesse que levar um milhão de carros para dentro de concessionária para fazer esse recall. Mas é isso mesmo, né? E essa é a mudança, você está falando das mudanças das pessoas, mas é a mudança dos negócios também. Sim. Como eu falei, você se relaciona com o seu público de uma maneira diferente hoje. E quando eu digo se relacionar, não é mandar e-mail. Sim. Ou não é só como você faz a sua comunicação, né? O seu negócio está online. O seu negócio, às vezes, é online. O carro aí não... cara, é um carro, mas ele funciona na internet. Funciona na internet. Eu fui head de e-commerce da Samsung há alguns anos e tinha... Aqui no Brasil, a gente está começando a ter os smart homes, conceito de casas inteligentes. Isso aqui é muito embrionário, não? Isso já na Coreia do Sul, isso já tem há muito tempo, não? E tem coisas... Para vocês verem como que realmente mudou, não? A maneira como a gente se relaciona com o mundo graças ao digital, não? Por exemplo, você falou, não tem mais relógio, não sei o quê. Tem casas na Coreia do Sul que não tem mais fechadura, porque não tem mais chave, não? O celular é a chave, você destrava o seu celular com a digital, aproxima da porta, igual a gente faz para pagar coisas assim, para aproximação, você abre a sua casa, assim, não? Mas tem coisas muito, muito mais revolucionárias, assim, você pode ter uma smart tub lá, a sua banheira digital, em que cada pessoa da casa pode informar a banheira, não? Qual é, quando que gosta de tomar banho, qual é a temperatura, qual é o nível da água, tal? E, então, você pode, por exemplo, dizer, sexta-feira, depois do trabalho, eu gosto de tomar banho de banheira, por exemplo, você conta para a banheira isso, você está programando ela, não? E aí você fala, depois do trabalho, não? Então, o que acontece? Chega sexta-feira, não? A casa está preparada para isso, e aí ela começa a rastrear você, a casa começa a te rastrear pelo seu celular, que é a coisa mais importante da nossa vida, não? A gente não sai de casa sem isso daqui, não? Então, ela sabe onde você está. E a hora que você está chegando. E aí ela sabe se você está se dirigindo, que você pode sair do trabalho e ir para o happy hour. Então, aí não vai encher a banheira, mas se você está vindo para casa, não, ela fala, opa, dia de tomar banho de banheira, né? Você vai tomar banho de banheira. Levando em consideração as condições do trânsito em tempo real, porque eu também sei disso. Ela também sabe, exatamente. Ah, vamos supor que demora 15 minutos para encher a banheira, tá? Então, o celular está chegando, né? Quando falta 10 minutos para ele chegar em casa, ele liga a banheira na temperatura que você gosta. Por que que tem esses 5 minutos aí, né, de perda? Porque você vai chegar em casa, você tem que entrar em casa, você tem que, sei lá, tirar a roupa e ir para o banho. Então, esse é o tempo certo. Quando você chega em casa e está pronto para tomar banho, a banheira acabou de encher. E você não fez nada. Você simplesmente contou que sexta-feira, depois do trabalho, é de tomar banho de banheira. Então, assim, se a gente parar, né, para pensar, eu gosto de refletir sobre essa questão da tecnologia, até para a gente pensar que ela não tem limite, cara. Não tem, a imaginação é limite. a imaginação é o limite. O próprio smartphone, como você falou, o Steve Jobs não tinha noção do que ele estava lançando. É aí que eu queria chegar, porque além de a imaginação ser o limite, a tecnologia não tem limite, eu posso muitas vezes fazer uma coisa com uma ideia e ela se tornar em outra completamente diferente, que é o que eu particularmente acredito que aconteceu com a ideia do Steve Jobs. Ah, sim. O que era simplesmente um telefone revolucionário com acesso à internet e com o... Qual era o outro item? É, o iPod. O iPod. O iPod. O iPod. O que se tornou o que se tornou esse equipamento. Então, eu acho que mais do que a imaginação é o limite, é meio que alguma coisa lançada como uma tecnologia, você não sabe onde ela vai parar, porque no final do dia a gente está impactando e influenciando o comportamento. E aí, quando você influencia o comportamento, você não sabe o que o usuário vai fazer muitas vezes com isso. Uma coisa mais rica disso é que uma das lembranças mais interessantes da minha vida passada como engenheiro, lá na época da Poli, tinha um professor que falava que, e ele não estava pensando em digital, que eu estou falando em 90 lá, ele falava, depois que você lança um produto no mercado, pensa bem antes de lançar, porque depois que você lança o produto, não tem volta. As pessoas vão se apropriar daquilo ali. E o que é interessante é que muitas vezes o nosso cliente, o nosso usuário, enfim, ele vai ressignificar o seu produto, porque ele vai descobrir utilidades que você que criou aquilo nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado, perfeito. Certo? Que é o que aconteceu aqui com o iPhone e com os smartphones. O Steve Jobs não pensava. Certamente ele teve uma visão de um produto realmente revolucionário, mas ele não pensava em tudo que veio depois. Porque quem, para pensar tudo isso daí, você depende da humanidade. os pequenos negócios, os grandes negócios, falando, cara, tem aqui um negócio novo, aqui um celular, que é incrível, com computador, que está conectado o tempo inteiro, eu vou fazer o meu negócio e entrar dentro disso. O Steve Jobs não pensou nisso, porque ele não era dono daquele negócio. Você está falando isso e eu estou procurando aqui. Eu estava olhando para o celular aqui, porque eu estou procurando uma coisa, exatamente o seguinte, eu recebi uma mensagem, depois eu te mostro, compartilho. A mensagem basicamente é o seguinte, a Apple, ela já faz esse tipo de coisa para testar usabilidade de produto. Então, por exemplo, o americano, ele tem a mania de certa forma de fazer isso e aí você, como tem a experiência de Samsung, por ter sido o head da Samsung, eu gostaria de saber se isso também existe na Samsung. A Apple faz o seguinte, hora ou outra, aparece uma notícia, um equipamento, um produto que ninguém nunca viu, a Apple, alguém engenheiro da Apple, o executivo da Apple, não sei quem da Apple, esqueceu no hotel. Esqueci, no bar, esqueceu no bar. No novo iPhone, o cara vai lá e esquece no bar lá em Cupertino. no bar e esqueceu num banco de praça, esqueceu num banco de restaurante e tal. E a partir dali, eles monitoram qual foi o sentido que o usuário deu para aquele produto. Eu acho isso um teste sensacional. Esse aqui, por exemplo, é um headset que foi esquecido em um hotel. E aí, os caras estão olhando e quem esqueceu isso aqui foi o senhor Marcos Zuckerberg. Ninguém menos, ninguém menos que Marcos Zuckerberg. Então, isso também acontecia na Samsung? Se é uma prática de mercado, pelo jeito que você já ouviu falar disso? Pelo jeito que você reagiu e esqueceu? Eu conheço essas histórias da Apple. Sim. Eu não conheço alguma coisa parecida na Samsung. Mesmo porque aqui no Brasil não se faz desenvolvimento de produtos da Samsung. Tudo vem na Coreia e tal. A gente faz adaptações aqui no mercado brasileiro. Dá uma tropicalizada. Isso, é bem isso mesmo. Eu lembro que uma coisa que era bem curioso nesse sentido de adaptação era os mini systems que tem a mixagem que vem padrão de fábrica e no Brasil é diferente do resto do mundo porque a gente o nosso ouvido a gente está acostumado com uma sonoridade diferente. Então, os mini systems no Brasil é o mesmo aparelho só que a configuração dele no Brasil é diferente dos Estados Unidos, da Coreia e tudo mais. então eu não sei se a Samsung na Coreia faz esse tipo de prática mas é uma coisa muito interessante. Porque eu costumo dizer isso para os meus alunos do aluno McKinsey na PUC também para os meus alunos de experiência do cliente. Você pode ser um cara sensacional super experiente e bacana mas você não pode achar que você sabe o que é bom para o seu público. porque a única pessoa que sabe quem é bom o que é bom para ele é ele mesmo. Eu vejo muitos executivos quebrando a cara porque arrogantemente eles acham que eles sabem o que é bom para o cliente fazem aquele produto daquele jeito e aí depois as pessoas não usam e o cara fala caramba mas por que que não estão usando? Quando você fala de experiência do cliente você deve ter casos história para contar de experiência de cliente de uma coisa que tinha um sentido e foi para um sentido completamente diferente casos compartilhe com a gente um, dois casos desses posso dizer casos meus mesmo que foi aliás quando eu aprendi isso na América Online mesmo estou falando de 99, 2000 2001 que nós lançávamos produtos o Messenger por exemplo ou tinha um negócio que nós tínhamos campeonatos de games online na época e tinha os canais de comunicação e a gente via que as pessoas usavam aqueles canais de maneiras que a gente não tinha previsto e por que que eu digo que foi um aprendizado? que a gente criava alguma coisa esperando que as pessoas usassem de um jeito e elas estavam usando errado entre aspas e aí eu estava conversando com uma diretora de marketing e eu falei poxa as pessoas não perceberam o que a gente queria e ela falou um negócio que eu nunca mais esqueci ela disse o seguinte não tem percepção errada cada um percebe o que quiser é um direito da pessoa não se ela não está percebendo aquilo que você esperava a culpa não é dela a culpa é sua que não comunicou adequadamente aliás a comunicação o resultado o resultado da comunicação não o reflexo da comunicação é o resultado que se obtém dela traz a responsabilidade para si e observa o que você está comunicando faz total sentido isso eu lembro que no Messenger mesmo o All Instant Message ele tinha um recurso que permitia que as pessoas criassem salas de bate-papo não assim igual sei lá você tem no Facebook Messenger que você cria uma sala ali você criava um link o próprio Messenger ele criava um link que você colocava no seu blog por exemplo e as pessoas que usassem o All Instant Message quando clicassem naquele link elas elas entravam numa sala se não tivesse ninguém a sala era criada naquele momento e as pessoas iam entrando e aí a última pessoa que saía a sala era fechada então era um link que gerava dinamicamente uma sala era um negócio bem legal até para os padrões de hoje mas foi muito legal ver assim como que isso eu estou falando de 2000 ano 2000 como que a gente viu algumas coisas que eram mais ou menos esperadas como fã-clubes tinha pessoas que criavam salas de bate-papo de fã-clubes de Harry Potter mas o negócio que foi inesperado foi observar assim que pequenos negócios usavam aquele recurso a gente não tinha criado aquilo para pequenos negócios mas alguém viu aquilo e falou pô isso daqui eu posso é um canal legal para conversar com os meus clientes viu sentido ele ressignificou um produto que nós que tínhamos criado o produto não tínhamos pensado naquilo e me diz uma coisa como é que você vê a questão do metaverso qual é a tua visão desse famoso metaverso tão debatido tão discutido o metaverso não é novo ele virou um hype por causa do Zuckerberg que falou da mudança da razão social do negócio é porque enfim para ele tem que dar certo porque ele está com problemas está sofrendo concorrências do tiktok e tudo mais então ele precisa criar um um novo ambiente em que ele vai estar sozinho de novo mas o metaverso ele já existe desde o conceito de metaverso dos anos 90 é isso que muita gente não sabe todo mundo acha que esse processo é novo a gente já vive no metaverso faz tempo é e tem o primeiro grande produto de metaverso foi o Second Life que ainda existe digo de passagem as pessoas não sabem disso mas ele é claro que ele é muito menor do que ele já foi o Second Life é de 2003 o que é um metaverso é um ambiente digital que de alguma maneira simula uma realidade as pessoas entram ali e elas interagem entre si não é não é como um sala do Zoom que é só uma videoconferência no metaverso você efetivamente está dentro efetivamente não digitalmente mas assim tem um avatar ali você entra você caminha você interage com as pessoas que interagem com elementos ali isso já existe desde o Second Life e já faz isso há muito tempo agora a proposta e tem hoje a gente tem metaversos de empresas que criam feiras digitais então tem muita coisa agora a proposta do Zuckerberg é uma coisa muito mais sofisticada que é você usar os equipamentos óculos de realidade virtual ou realidade aumentada e ter experiências sensoriais nesse ambiente eu acho que é isso que é a virada de chave e ele é totalmente imersivo porque quando você está num Second Life por exemplo que existe hoje as empresas ainda é uma tela de celular ou uma tela de computador então enfim eu não estou dentro dela eu até tenho meu avatar ali até porque se você olhar por essa ótica o videogame é um metaverso você vai lá cria o seu avatarzinho bota a roupa que você quer e vai brincar no seu videogame o que o Zuckerberg está propondo é você entrar não você coloca lá e aí tem até você pode pegar dispositivos para táteis e tudo rápidos e aí você você está dentro do negócio aí sim o negócio muda de figura eu acho que ele foi gênio principalmente estrategicamente falando na hora que ele mudou o nome da empresa é porque aí ele se torna sinônimo e é o que você falou ele se isola em um mercado que ele quer ficar sozinho só que faz um ano que ele falou isso há muito tempo e até agora ele não fez nada e o que eu estou vendo tem o Horizon Worlds lá mas é uma coisa muito muito igual ao que já tem por aí muito mais do mesmo para quem está investindo 10 bilhões de dólares como ele nesse negócio o mercado e essas ações estão caindo e derretendo o mercado esperava que ele já tivesse feito mais alguma coisa e é que não é uma coisa trivial isso daí não mas assim será que vai acontecer? lógico não é uma questão de ser é uma questão de quando eu acho que o que falta tudo bem não tem nenhum produto lançado efetivamente com toda essa imersão só promessa só fumaça mas vai sair o que vai faltar quando isso acontecer é a infraestrutura enfim porque as pessoas vão ter todas elas vão ter que ter um óculos daquele pelo menos o óculos e aquilo é caro para a maioria das pessoas aquilo ainda é uma coisa muito cara é fora da realidade principalmente no mercado brasileiro ele desconecta ele não é não é é assim é um público bem restrito que tem acesso a produtos assim agora claro tudo como tudo na tecnologia as primeiras versões são caras e horrorosas mesmo porque aquele óculos de realidade virtual é super legal agora imagina você ficar três horas com aquele negócio você vai ter um problema de coluna inclusive ele não é tão leve assim você começa vai ter um problema no pescoço é assim mas assim a gente já vê uns protótipos aí do do Google Glass o velho Google Glass está de volta o velho Google Glass tem os protótipos aí esse é outro que veio sumiu e voltou e assim os novos Google Glass eles parecem um óculos normal assim você olha assim não tem tem uma câmera num negócio tipo Star Trek parece um óculos e ele projeta naquela lente na sua retina na verdade o que você quiser é um metaverso extremamente poderoso porque é uma realidade aumentada você está vendo o mundo porque a lente é transparente diferente dos óculos que é um monitor na sua cara e ele projeta alguma coisa ali tipo Pokémon GO não sei quem jogou Pokémon GO aqui e viu os bichinhos ah nossa tem um Pokémon aqui na mesa eu acho que essa foi a febre mais rápida foi a mais avassaladora que surgiu e sumiu num curto espaço de tempo mas todo mundo entendeu o que era a realidade aumentada exatamente e todo mundo lembra do bendito do Pokémon e se reunia para ver o bendito do Pokémon cara tem umas coisas que só vivendo para a gente ver mas lembra aquele negócio que ele está falando de ressignificação o Pokémon GO lembrei de uma coisa que veja só como que se você tem um pequeno negócio você precisa entender a tecnologia para usar uma coisa que foi feita lá que quem criou não era para isso que você podia comprar uns perks assim você podia roubar no jogo basicamente você pagava como todo jogo você pagava você acelerava alguns processos e tinha um perk que você comprava e você dizia quero que esse perk apareça na minha sala e aí começava a atrair um monte de Pokémon e você falava peguei um peguei mais um peguei e aí quem começou isso foi uma pizzaria de Nova York e depois isso se espalhou pelo mundo inteiro pequenos negócios compravam esses perks para colocar dentro da pizzaria para que as pessoas fossem caçar Pokémons na pizzaria e obviamente comiam a pizza então veja será que a Nintendo e a Niantic pensavam nisso? de jeito nenhum provavelmente não de jeito nenhum mas o cliente lá no caso uma pequena empresa usou de uma maneira genial e tomou uma funcionalidade completamente diferente ele ressignificou e isso é transformação digital quanto que o cara investiu nisso? nada comprar o perk lá que é perfeito então é isso uma transformação digital interessante exatamente e o sentido do produto foi o usuário que deu Paulo que papo cara que papo que conversa eu ficaria horas aqui mas a gente precisa encerrar então espero que você que esteve aqui nos assistindo no YouTube ou que está nos ouvindo por qualquer plataforma de áudio tenha se beneficiado desse conteúdo aqui entendendo que o seu negócio por menor que seja ele precisa entrar no universo digital ou você está no universo digital ou você está fora do mercado e não é do mercado digital é do mercado então pequeno médio empreendedor abre teu olho e digitaliza o teu negócio da maneira mais rápida que você conseguir com todas as suas forças Paulo um grande abraço muito obrigado um prazer imenso recebê-lo aqui abraço e se você ainda não está inscrito no canal se inscreva para receber o nosso conteúdo toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube lembrando que o nosso canal tem conteúdo disponível todos os dias e estamos presentes também em todas as plataformas de áudio deixa o teu comentário aqui abaixo do vídeo e curte esse vídeo também um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Lucro Certo até lá e a gente se vê